Boas malta, vamos já para mais um vídeo Ora para a malta que pergunta o que é que se passa com o meu Honda Que eu nunca mais apareci com o Honda no meu canal O que é que se passa com ele, se ele está morto Oh malta, sim, realmente o carro está morto Eu já não andava com ele há bastante tempo Fui à garagem para o pôr a trabalhar E o carro realmente está morto Não, você é burro cara Que loucura, como você é burro Que coisa absurda Só fez cu, 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 cu Muito tempo carro na garagem Com a bateria ligada, alarme ligado, tudo ligado Olha, brrr Se f*** ele Não pega E eu fui a casa buscar a minha powerbank A minha powerbank portátil Que é, não é powerbank portátil Portátil são todas as powerbanks Mas é um booster portátil Faz de powerbank, faz de booster, faz de carregador, faz de tudo Eu já tinha feito um vídeo sobre isto A pegar o megan de um amigo meu E agora olha Vou, fui buscar Para tentar pôr o meu Honda a trabalhar Ele não tem bateria nenhuma Dá malta, vou ver se o Honda pega aqui com o booster Aqui está, aqui está o defunto Aqui está o meu defunto Está morto Não pega Não tem bateria nenhuma Vamos lá Vamos lá Pôr aqui o booster a funcionar Booster não Isto é Uma powerbank Só que é uma powerbank do gás Vamos lá ver Se com isto O carro pega Isto fazer isto De que filmar com uma mão E mexer com a outra Vai ser complicado Ora, isto é Assim Está Vem que isto liga agora É aqui On Está a funcionar Tem bateria Vamos lá ver aqui Se ele agora pega Tenho que ir buscar aqui Os chavinhos Como vocês sabem O meu carro tem a bateria Dá mal Aqui está a bateria Não sei se vocês conseguem ver Porque Está pouca luz aqui Ora, o mais Primeiro liga-se o menos Primeiro liga-se o menos 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 no menos E agora aqui O mais No mais Tá Uma vez só pega Vou pegar aqui as chavinhas Vou pegar aqui as chavinhas Vamos dar aqui a chave Já soube a bomba Já soube a bomba Já temos luz Já vê se está desencatado Pega lá Pega lá Pega lá Vem monstro Vem monstro Vem monstro Pais vir comigo monstro Corra Ah booo Ainda fez Malta Ainda fez Mas pegou Pegou sim senhora Aqui está ele a trabalhar Está vivo outra vez Está vivo outra vez Vamos desligar aqui atrás Desligar aqui atrás Malta Esta coisa Esta coisa Efetivamente dá jeito Dá mesmo mesmo jeito Vamos lá arrumar isto Está de novo Está de novo vivo Bem malta Agora esta maquineta Já me carregou Já melhor Já me ajudou a pegar o carro Vou deixar o link na descrição Para vocês quiserem comprar igual E agora como é que se recarrega A bateria A bateria agora Recarrega-se assim Mano Tenho demência Assim é que se carrega a bateria Seira Para carregar a bateria Requer alguma Rotação Eu acho que já tem Um pouco mais de carga Um bocadinho mais de carga Tchau Alta Fiquem bem Grande abraço